Música Primeiro vez convertido pelo time do ABCD no 6, que é o jogador de Badanga Converteu Badanga, primeiro penal aqui As emoções do Matense em 2014, decisão na cobrança de penalidade máxima Quem vencer aí vai ser o campeão Matense 2014 Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a Nuri, agora a cobrança para o goleirão Boja da equipe do Bahia do JK Pina no apito, expectativa Correio e Boja, goleirão, Tiago Aviazano, converteu Tudo empatado, um para a Bahia, também um para o time do ABCD Boja converteu, e também um Badanga As emoções do Matense 2014 aqui na cobrança de penalidade máxima A galera aqui, na expectativa, a galera aqui do Bahia do JK E lá do outro lado da tribuna, a galera tricolou o time do bairro do Diamante, o ABCD Tem que voltar para o cenário da cobrança O goleiro Boja ali, vai, pega a bola Ao Gilanei, ponteiro direito da equipe do ABCD Também jogou esse ano, na seleção de Pujuca, no Intermunicipal 2014 Expectativa para a cobrança aqui, no tapete verde do estádio Câncer, a pinta fina Gilanei e Boja, a Tiago Verjano Viva a galera do ABCD, converteu o Gilanei, bateu bem no canto direito do Boja Aqui foi, mas não conseguiu Dois para o ABCD, um para o time do Bahia do JK Duas cobranças do time do ABCD, duas conversão Segundo penal vai bater o time do Bahia do JK Ney, debaixo de três pau aqui Tentando defender para o time do ABCD Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória Sinta a luta, a experiência das emoções do Matense 2014 Na cobrança de penalidade máxima Pina no apito Ney, debaixo de três pau para o time do ABCD Vai bater ali o número, parece o 15 da equipe Do Bahia do JK, expectativa para a cobrança Se o Bahia converter, fica dois a dois, empata a partida A pita pina, a pita pina A BCD cobrando, o número 15, atirando Converteu, quase quase pega o Ney Do canto esquerdo foi Ney, mas a bola tocou no braço Tudo empatado, dois a dois As emoções do Matense 2014 na cobrança de penalidade máxima Hoje dia 7 de dezembro de 2014 O domingo E a galera ali agitada Expectativa para a cobrança Da decisão do Matense 2014 na cobrança de penalidade máxima Aqui a galera no arredo pé Mais de 500 torcedores aqui presentes No estádio Cândido Sonales Em Amado Bahia Expectativa para a cobrança do terceiro penal A equipe do ABCD Expectativa para a cobrança A pita pina Poste de baixa de pau ABCD atirando Converteu O número 15 Do time do ABCD Portanto 3 a 2 para o time Do ABCD Agora o começo do terceiro para o time Do Bahia Do JK Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da esperança Meu Brasil é brasileiro Já tinha movido o coração Vem de Amarelo Bahia Nossa terra Mas nós estamos aqui Na cidade Bençalho das povoações Nordestina Município de Mata de São João Bahia Portanto O jogadorinho Meio campista Em seleção matriz 2011 Intermo municipal FF Vai fazer a cobrança para o time Do Bahia Do JK 3 a 2 Se bater aí E converter Empata a partida No sequencial Das cobranças de penalti Aqui Do tapete verde Do estádio Cândido Soares Jogador de ali Da expectativa de Bahia Também Do ABCD Vale Troféu também Premiação em dinheiro O título de 2014 Expectativa Número 5 O íon para a cobrança Do ABCD Da zona rural A pinta pina Íon atirando Converteu E a galera gosta O goleiro foi no canto direito Mas o íon bateu No meio do gol Pegou o goleiro no contrapasso 3 a 3 Tudo empatado 3 preços de batido 3 convertido Para ambas equipes O goleiro Borja Seleção Martins 2011 Destaque do Intermunicipal 2011 Grande time Quiser levar o Borja Aqui para o Fluminense Feira Treinador Moisés Também ficou empolgado Com o goleiro Borges E a equipe do Bahia Do Acá Expectativa Começa aqui Quarto pênalti Para o time Do ABCD Borja aqui De baixo Do espalho 3 a 3 Empatado Expectativa aqui No Pênis Soares Vamos que vamos nessa galera Liga aí A corrente da vitória 100 da minha esperança Decisão do penal Do Batense 2014 Expectativa Recompançador Jogador da equipe Do ABCD Atirando Converteu ali Número 11 O artilheiro Tita Bateu bem do ângulo Superior Direito do arqueiro Borja Que foi no esquerdo Tita O artilheiro do Batense Absoluto Com oito voos Tinha sete Marcou o gol De empate hoje O gol do primeiro Da equipe do ABCD O empate de um Passando para oito voos Agora o time do Bahia Do JK Fazer a cobrança Pressão total 4 a 3 Para o time do ABCD Abateu o quarto pênalti O jogador da equipe Do Bahia Do JK Expectativa Não pode perder Isso não complica Me parece o número 3 Da equipe Do Bahia Do JK Parece que é o Lu Para a cobrança Vamos que vamos Nessa galera Liga aí a corrente Da vitória Sentando das penanças Emoções do Batense 2014 Na cobrança De penalidade máxima Nem debaixo dos paus O goleiro do equipe Do ABCD Pé para o Lu Atirava viajando Converteu Foi bem o Ney Mas não conseguiu Bateu bem o 13 Lu Do time do Bahia do JK 4 a 4 As emoções do Batense 2014 Aqui na cobrança De penalidade máxima Aí Bode se bem Aqui Bode foi o grande O grande herói Tanto bateu Como defendeu Na passagem do Bahia Da sem finais Para finalista Um goleiro de bons reflexos Boa impulsão Elástico Expectativa para a cobrança Quinto da equipe Do ABCD 4 a 4 Estou de patada Não pode perder O jogador do time Do ABCD Expectativa para a cobrança No apito Pina Pinta Pina Para o próximo ABC Atirando Gol Converteu Muito bom O 16 No canto esquerdo Boja para o direito Converteu o pé na gás O número 16 O mamulsa Da equipe Do ABCD Do bairro do Diamante A galera continuaria Na expectativa Já escurecendo aqui No estádio Canisolares Amado Bahia Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória Sempre pela esperança Meu Brasil Brasileiros Eu te amo Bahia Nossa terra amada Aqui na cidade Debata de São João Amada Bahia Distrito ecológico Debata de São João Terçário das povoações Nordestina Vai bater o jogador Da equipe do Bahia Do Jota Me parece ali O número 16 Para a cobrança Se perder Complica Expectativa Ele atira Para o Converteu O 16 Da equipe O Bahia Do Jota Portanto Tudo empatado Nas cobranças De penais De máximo Porta Beira Série Todo mundo Bateu Converteu 5-5 Agora A cobrança De 1 Vamos que vamos Nessa galera Aqui 8 minutos E 40 segundos Já de cobrança De penalidade máxima Decisão do Matense 2014 Da cobrança De penaltis Bahia Do Jota Vai ficar enfrentando A equipe Do ABCD Do Bairro De Amincio Do Elo De Tricolores Do Futebol Matense 2014 Aí prepara o jogador Da BCD Para a cobrança O número 8 Para a cobrança É o Sábia Sábia Para a cobrança E Borges De baixo A cobrança A série De 1 por 1 Portanto Sábia Para a cobrança E o Borges A expectativa Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória A expectativa Aqui no Cândido As emoções Do Matense 2014 Combrança De penalidade De Marcelo Na finalíssima Sensacional Apito Oswaldo Queiroz Pina Atira Viajando Segura Sensacional Um defesaço De Borges No ponto direito De ponta de dedo Jogou para Escanteio Evitando o gol Da equipe Do Bahia Do time do ABCD Portanto se fizer agora O Bahia consegue O título de 2014 Viu toda a galera Da equipe Do Bahia Do Jota Aqui nas arquibancadas Do Cândido Soares As emoções Do Matense 2014 Sensacional Borges Para Delírio Da galera Do Bahia Do Jota Um defesaço De Borges Está se constituindo Um grande herói Se conseguir o título De 2014 O Borges Foi assim Da sim finalista Quando bateu O pênalti Defendeu Pênalti sensacional Elevando o time Do Bahia Do Jota A condição de finalista Expectativa Para a cobrança Portanto Vai bater o time Do Bahia Se bater Converter O Bahia Consegue o título De 2014 Me parece ali Centro avanço Tiago Piba Que empatou o jogo No segundo tempo Tiago Piba Também evangélico Da primeira Batista Da primeira Batista De Dias Taba Expectativa Para a cobrança Pina no apírito Tiago Piba E também Ney Se vencer Se bater Converter Conquista o Tiago Tiago atirando Boa vejando Converteu Campeão Bahia do Jota Piba o herói Bahia do Jota Campeão Da cobrança De penalidade máxima A companhia A galera Portanto Bahia do Jota Campeão Matisse 2014 Faz a festa Aqui no estádio Cândido Soares O time do Bahia do Jota E também da galera Garçona Rural De Mata A festa do Bahia do Jota Campeão Matisse 2014 A festa Tricolou aqui No estádio Quem soar De Amado Bahia Bahia campeã Sensacional Chegou devagarinho Chegou devagarinho Devagarinho Conquistou O título Inédio Para o time Da zona Rural Esporte é vida Saúde e alegria Platique Qualquer vez Moderna E viva a vida Como é Bahia campeã Matisse 2014 Bahia do Jota O que é O que é Galera A festa do Bahia do Jota A festa do Bahia do Jota Aqui na daquimacada Está no canto Soares Amado Bahia E aí O campeão Matisse Tido bonito Soares Tido Batalha Legal né Muito suado Mas o time Deu A baixa cabeça É guerreiro Agradeço a todo mundo E essa oportunidade Vamos de honra Nessa festa Do país da casa Ei Didam Campeão Matisse Campeão Matisse Campeão Matisse Com todos os mesmos Rapaz Demerecemos Com o time de guerreiro Demerecemos O jogador Nem conseguiu O jogador Nem conseguiu Averter Eu falei Que diamante De amargaça É o sétimo vice Eu falei E a festa Da galera Que louco Daqui bacana Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente Da vitória Senda Lula Esperança Bahia Sensacional Na festa No dia de 2014 Aqui Bahia do Jutacá A festa É o Bahia E aí Thiago Campeão Campeão Rapaz É o melhor de mata É o melhor de mata Ei Thiago Thiago O herói do jogo Dois gols Campe Campe né Dois gols Foi gol No tempo normal E um gol de pena E derrotou o tiro Na cobrança De finalidade Máxima na fase De um período de dia Para cada Máxima na fase Máxima na fase Máxima na fase Nós fomos guerreiros A gente jogou Segundo tempo Com dois a menos Nós fomos guerreiros E esse título Aí veio para coroar A equipe do Bahia Que é uma família Bahia do Jutacá E aquela torcida Maravilhosa ali Que ela merece Vem torcendo Desde o princípio Com a gente Sucesso Borja Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória Senda Lula da esperança Vamos tirar agora As contas aqui A vitória empolgando Aqui do Bahia Do Jutacá Campeão Matheus Em 2014